No vídeo de hoje, vamos trocar de personalidade com a nossa mãe por 24 horas. Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Já tomei meu café, já fui pra academia, agora eu vou ler a minha bíblia, fazer a minha maquiagem. O que você tá fazendo? Ué? Eu não tenho que ser vocês por 24 horas? Ah, entendi. Essa aí é você. Então vai arrumar seu corte, menina! Vai agora, vai agora, arrumar esse corte! Vai tirar o meu papo, vai, 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 vai! Oi, gente, eu sou a Josinha, só uso roupão como se não tivesse outra roupa, é o dia inteiro de roupão em casa. Esse aqui, principalmente, é a Dueta, marca de papel higiênico. Gosto de usar chinelo, sou bem estilosa, tenho um filho chamado Francesco, que não desgruda de mim. Sou um pouco miúdo e por isso que eu uso óculos. Oi, gente, eu sou a Josinha, tem dor nas costas, só uso vestido com um pontinho. Como eu enxergo nada, eu sempre tô de óculos também. Filha! Filha, o que você tá fazendo? Ai, mãe, eu tô ocupada, eu tô editando publi! Editando publi, de novo! Sim, mãe, eu tô ocupada, ai! Oi, gente, eu sou a Manu e fico com o meu copo estando em 24 horas por dia. Ai, agora eu vou lavar minha mão, porque minha mão tá suja. Oi, gente, eu sou a Nicole, eu amo o meu fofinho e amo ficar de roupa de academia. Como linda! É, o que você tá fazendo? Mãe, eu tô tirando foto. É, foto eu tô vendo. Olha aqui, tá aqui. Tá bem, você acha que cresceu? Tem alguma coisa? Você acha que cresceu? O quê? Minha bunda, pega, mãe! Olha aí, ó, você viu? Tá durinha, né? Minha academia tá funcionando, né? Tá funcionando, não é isso? Faz a academia, não fica igual a sua mãe, não, né? Depois que a bunda mole, faz a academia, desde novinha mesmo. Não, falei, você tá com a bunda mole? Ai, linda, eu queria comprar esse negócio aqui, ó. Eu não sei mexer nesse aplicativo. É bem mais barato. Mãe, como é que é de almoço? Tô com fome, cheguei da academia agora, ó. Balei muita bunda, muita perna, eu tô com fome. Eu quero comer. Minha filha, não vai ter almoço, não. Vai ser a manhã inteira, numa correria. Eu não tenho tempo de fazer almoço. Se você quer, pede marmita. Eu vou almoçar no restaurante ali atrás, viu? Se vira. Se quiser, vai junto. Se não, vai ser uma mentira. Como assim? Já faz um mês que não tem almoço nessa casa. Eu não aguento mais comer marmita. Desse jeito, meus músculos não crescem. Amor, não, hoje eu falei pra você. Não existe Zanel. Não quero mais saber de Zanel. Eu amo você. Eu vou casar com você. Não, agora não tem mais Zanel. Agora é Canu. É, eu amo você. Inclusive, você quer casar comigo? Ai, sério. Essa Zanel, ela tá me enchendo o saco. Tá acabando com a minha relacionada. De novo esse quarto bagunçado, Maria Nicole? De novo? Eu tenho que falar dez vezes as coisas nessa casa, porque nada funciona. Quer saber? Eu não vou mais falar. Da próxima vez, eu vim aqui, ó. Ó, eu tô avisando. Ué, mãe? Não deu tempo. Você não quis fazer almoço? A gente teve que sair pra almoçar fora, e agora eu não posso. Agora eu tô editando minha pública. menina, desliga esse negócio aí, meio diabo do meu pai. Você tá com essas porcaria aí? Vai, sai daqui, vai. Sai, sai. Tô gravando minha cobre. Ai, gente, esse cara é tão bom. E aí, vamos dar um pulinho lá, beleza? Negra, pulinho, o quê? Pulinho aonde? Nossa, os piatas estão lá, os meninos estão tudo lá. Menina, o quê? Menino, menino. Quem que é piada? Quem que é lá? Quem que é menino? Vai, 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 rapidão. Fazer o quê, Odinei? Não vai em lugar nenhum, não. Hoje é terça-feira, você tá ficando louco? No bar, né? Rapidão. Bar? Mas eu volto logo. Não, 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 não. Não vai. Ainda mais aquele par lá, que é cheio de gente que não peça o que tem. Vai estar com seu amigo, que eu não gosto dele, com certeza. Viva e grudada. Eu, hein? Não vai em lugar nenhum, não. Oi, gente. Já está disponível pra vocês o cupom da USIFOZE. Vão lá, entra lá no link que eu vou deixar aqui com o cupom de promoção pra vocês pra adquirir seu look. Dá um brilho a mais aí no seu final de semana. Beijo. Ah, esse café... Hum, tão bom. Vou tomar só umas 10 chiquis hoje que tá boa. Também vou plantar essas meninas difícil de ter elas me incomodando e tem que tomar bastante café. Ai, cheio, meu. Deus abençoe o café de hoje. Deus abençoe o seu dia. Ai, gente. Eu não tô sentindo. Senha de e-mail? Como é que eu vou saber a senha de e-mail? Eu, hein? Ô, Nicole, vem aqui. Maria Nicole! Caralho! Ih, mãe! Ó, menina, presta atenção. Vem aqui, vem aqui perto da sua mãe. Tá tendo um negócio errado aqui, ó. Tô tentando comprar um ralador automático. Aham. É. O que é? Você não sabe comprar uma internet ainda. Ai, eu não sou a Shopee, menina. Não tô sabendo. Não, mãe, mas você nem é tão velha assim. Me respeita, garota. Eu, hein? Mãe. Eu sei, entendeu? Mas é que tá dando leio. Mãe, a avó Rose compra a orquídea na Shopee. E você não tá conseguindo comprar? Eu não laço a sua avó, menina. Me respeita. Olha que você vai levar o papo na boca. Ó, conta esse negócio aqui, velho. Mas é muito fácil de comprar. Mãe, entra aqui. Entra aqui. Não, não, não. Eu falei pra você comprar. Vai, pega isso aí. Não, eu vou te ensinar que da próxima vez você vai saber fazer sozinha. E se eu não estiver aqui em casa? Como é que você vai comprar? Entra aí, eu te ligo. Entra aí, entra aí. Ó, o que que é? G, 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 Maio. Ah, tá mentira, né? G, Maio. Vai, entra aí. Coloca o seu e-mail. Aquele que você recebe recadinho lá. Eu não sei qual que é a minha e-mail. Como não sabe? Sim. Ah, não, mãe. Você tá perdendo a avó Rose. Meu Deus do céu. Olha o que esses cachorros fizeram aqui. Eu não comprei cachorro, eu não pedi cachorro. Eu tenho que ficar cuidando deles. E a Manoel vem aqui agora arrumar isso aqui. Olha, eu não aguento mais esses cachorros pela casa. Olha, vai ter que eu vou jogar lá na rua pra ver se alguém pega. Porque não dá mais. Eu não pedi cachorro, eu tenho que ficar cuidando todo dia. Vem aqui agora limpar isso, Emanoel. Ah, mãe, eu já vi. Daqui a pouco eu junto, eu tô ocupada. Eu tô editando minha publi. Todo dia você gosta de publi? Toda hora. Vai juntar aqui, senão eu vou esfregar sua cara naquilo ali, tá bom? Vai logo. Eu já vou. Eu sou brilhoso, você conta com ela. Eu faço a casa... Você tá me zoando, né? Você tá me zoando? Eu varrendo daqui, você passando com esse pé sujo, jantando dentro de casa, ficando louca. Ó, eu encolho, tô falando sério. Me encolho. Pelo amor de Deus. Mãe, você tá estressadinha, nem filha. Ah, você vai ver, é estressadinha. Ai, você quer saber? Quando eu morrer, vocês vão sentir minha falta. Quando eu não me tiver mais aqui, aí vocês vão começar a chorar, né? Eu não quero ver mais. Vocês vão ver, mãe. Vocês querem dar valor? A gente faz tudo, ninguém dá valor pra gente. É assim mesmo. Vire assim, a gente cresce pra pegar e sair pelo mundo, tá aí mal agradecido. Mãe, tô rezando, menina. Tá me incomodando. Tá fome, fome. Bom que a gente podia pedir uma pizza hoje, né? Pede aí, liga lá na pizza ali, pede uma pizza pra gente, viu? É, eu não vou fazer jantarão, meu filho. Eu já não fiz, já fiz janta já semana passada, essa semana nada de janta. Mas eu tô comendo pizza ontem. Pede pizza de novo, vai, linda aí. O quê? Tá chamando? Tá chamando. Então pede. Não fala aí, não sei. Se falar, pede você. Pede, eu não sei. Cícero, fazer coisa errada, você sabe, né? Duvido que eu não aprendeu a beijar na boca ainda, né? Agora pediu uma pizza e não consegue. Olha, olha. E vai ficar sem janta. Não vai ter pizza nem janta mais também. Tô falando. Tô falando, eu não tenho roupa. Eu não tenho roupa. O rolê é sexta-feira. Eu não achei a roupa ainda. Hoje é segunda-feira e não tenho roupa. Eu não tenho roupa. Eu tô falando. Ô, o critério é sexta. É sexta-feira. É sexta-feira o rolê. Eu não tenho mais roupa pra vestir. Nada me serve, nada me fica bom. Menina, menina. Hoje já é segunda. Na minha época, não tinha essa de rolê. Não tinha essa de roupa. Na minha época, a gente usava o que tinha. Não tenho o que ajudar. Olha esse guarda-roupa cheio de roupa aí. Se você não falar que não tem roupa, é um pecado, Marilinha. É um pecado, tá bom? E outra coisa. Hoje é segunda-feira. Você já tá preocupada com a roupa do rolê de sexta. Eu nem deixei você ir no rolê ainda. Eu nem deixei você ir no rolê, tá bom? Ó, louço pra babar, quarto pra arrumar e você querer ir pra rolê? Deixa eu falar um negócio, tá, minha filha? Deixa eu falar um negócio. Até sexta-feira eu decido. Aí você vai se preocupar com a tua roupa. Ó, vai se preocupar com... Saco, que saco. É sempre assim. Eu quero sair e você não me deixa.